E depois, mais uma partida aí, tem início de Rúbia, Rúbia, sei lá, agora pegando a perna. Errou! Fica aí, né? Boa tarde. Esse é uma porrada logo. Esse é bem. Esse aqui vai errar. É, mas quase que... Poder perder. Sai da do Marão, vai embora dos pontos. A gente vai falar horrível. Vai ter uma corrida desse dinheiro. O dinheiro. Arrasta a luta. Sai da marcação do chaveiro. E o ligamento lá pra esquerda. O torre é animado. Esse é o lado da porrada. E depois de novo. Ixi! Desculpa. Doar, meu amigo. O domingo vai perguntando a Rúbia, do Vinícius. A loja, do Vinícius. Ô, Vinícius. Você está já vindo pro Rúbia, hein? E fez uma panha, hein? Olha o rumo, hein? Olha o rumo, hein? Olha o rumo, hein? Ei, balão! Olha o rumo, hein? Acabou! Olha o rumo, hein? Acabou! Só a peça, só a peça! Quer que a pote mesmo? Não, não, pode não, pode não! É capotão! É capotão! É capotão! Caralho! Ô, Rui! Ô, Vinícius! Ô, meu Deus! Ei, mano! Como é esse carro aí? É ruim! Tem que continuar esse carro aí, mano! Ah! É na última partida, tinha que jogar um pouquinho bonito, né? É! Caramba, que que é pote, hein? É! É! É!